Rapaziada, senhores e madames, ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal com algumas coisas, alguns teasers simples revelados dos zombies de Modern Warfare Reboot 3 e não deu outra. Hoje saiu o primeiro trailer oficial do modo, que eu vou deixar o link na descrição aí pra caso alguém ainda não tenha visto, e hoje nós iremos fazer uma análise com os detalhes importantes que a gente pode perceber nesse trailer, que comenta muito, faz muitas coisas interessantes sobre a história, mas acaba não revelando tanto sobre a gameplay. Isso a gente vai ter que esperar mais um pouco. De qualquer forma, quem quiser ver o vídeo de ontem com alguns teasers que tem ainda mais informações sobre o que podemos esperar desses zombies, eu vou deixar o vídeo aí nizinho, e também vou deixar aí no izinho um outro vídeo que foi da nossa análise do primeiro trailer da campanha, beleza? Agora então vamos fazer a mesma coisa com os zombies, porque sim, tem bastante informação interessante pra gente comentar. Então, toca aí! Bom pessoal, vamos começar com esse trecho aí especificamente, né, desse carro aí, esse carro gigante blindado, e na verdade eu só gostaria de usar esse frame pra comentar com vocês o lance de que, acho que agora sim fica um pouco mais fácil pra gente imaginar onde esses zombies se passam. Realmente, pelos armamentos e tudo que a gente vê, pelos equipamentos da galera, é na era atual mesmo, talvez em 2023, né, no ano em que se passa o Modern Warfare Reboot 3, muito provavelmente. Muitos de vocês já tinham comentado aqui no canal, no vídeo de ontem, né, que pelas fotos você chutava o que seria nos dias atuais, mas é aquilo, né, mano, é zombies, tem muita viagem no tempo, esse tipo de coisa, então eu ainda quis pisar um pouco no freio, mas agora realmente parece que não tem outra. Vai ser zombies no mundo moderno mesmo. Inclusive daqui a pouquinho isso vai ser mais confirmado ainda, reparem aí, vamos continuar. Bom, beleza. A gente viu esse esquadrão de soldados aí sendo atacados, então eles entraram numa casa e começaram a vasculhar ela, e justamente vocês já estão vendo ali uma figura muito conhecida, que é a Monkey Bomb, ou pelo menos é só uma menção a ela, porque a Monkey Bomb eu acho que era até menor que isso aí, pode ser só uma piada e não uma Monkey Bomb de verdade. Mas enfim, já começa a ter o clínia dos zombies em cena. Muito bem, vemos então que no centro dessa mesa, onde todo mundo morreu por algum motivo, a gente vê um equipamento bem diferente e de dentro deles saem cilindros aí com um composto químico, né, alguma coisa com luz assim, uma luz meio azul, meio roxa. Ai meu Deus, o que será que é essa luz roxa? É algo tão, é um mistério tão grande. Ó céus, o que será uma luz roxa num zombie de COD? E por que será que ela matou as pessoas que estão na mesa? Ó céus, é tanto mistério. E aqui é onde a galera já começa a dar três mortal pra trás. Rapaziada, este que está na tela, com essa cicatriz no rosto, é ninguém menos que Victor Zakaev, o filho de Imran Zakaev. Victor Zakaev foi um personagem que participou da história de Call of Duty, da história do Codiverso, ali durante os eventos do Warzone, onde ele tentou utilizar alguns mísseis que estavam em Verdansk, mísseis ainda da era soviética, pra poder atacar outros países. Porém, o Capitão Price impediu ele de fazer isso e ainda jogou ele de um lugar alto, que era próximo ali à base de lançamento do míssel. E eu lembro que muitos de vocês comentavam isso na época e eu concordava com vocês. Até a segunda ordem, o Victor Zakaev tava morto, só que a gente sabe qual que é a regra da indústria do entretenimento. Não tem corpo, não morreu. E agora temos mais um grande exemplo. Victor Zakaev ressurge agora, fazendo parte da história Zombies de Call of Duty Modern Warfare Reboot 3. E eu particularmente acho muito interessante quando eles pegam personagens da campanha e unem com os Zombies, assim como fizeram com o Weaver lá em Black Ops Cold War. Porque isso deixa os Zombies ainda mais imersos dentro de todo esse universo de histórias unificadas de Call of Duty. Agora o que falta só é eles terem coragem de botar um personagem de Zombies na campanha. Isso eles já tem bem mais medo de fazer e honestamente eu sei que é mais difícil de fazer porque a gente teve pouquíssimos personagens de Zombies até agora. Justamente pelo fato da gente tá usando operadores ao invés de usar personagens jogáveis, então isso deixa tudo um pouco mais complicado. No máximo tivemos eventos de Zombies nos eventos do Warzone. Mas nada além dessa conexão. Enfim, Zakaev sobreviveu à queda, mas saiu com a cara toda estourada. Vemos então que a polícia começa a correr atrás dos caras. Ué Felipe, polícia não é exército? Como assim? O que aconteceu? Bom pessoal, pelo fato de ser polícia e de ainda por cima ter, acho que tá escrito MP no capô, eu chutaria que estamos falando de México aqui. A gente tava nessa dúvida de se os Zombies iriam se passar no mapa Las Almas, que seria o novo mapa do Warzone, ou se seria no Urziquistão, porque saiu essa foto que foi a primeira coisa que a gente teve de Zombies, que era completamente uma cultura árabe, sabe? Não tinha nada a ver com o México. Mas agora nessa cutscene, parece ser o México. Não só o cenário parece um pouco, como a gente vê polícia correndo atrás deles. Uma polícia com... O que é MP, velho? É México Polícia? Eu não sei. Alguém ajuda? Alguém ajuda aí. Eu não sei, mas eu tô dando palpites. Eu chutaria que essa cena se passaria em Las Almas, onde eles infiltraram lá, porém o pessoal da polícia, o pessoal ali da lei, sabia que eles estavam fazendo essa infiltração, então eles já estavam procurando eles há um tempo, e aí logo depois deles encontrarem essa arma química, eles foram pegos aí, eles foram encontrados pela polícia, e começa a rolar um tiroteio dos mais pesados. Eu quero que vocês reparem agora nos eventos após. o que o Zakaev acabou de fazer. O Victor Zakaev jogou um daqueles cilindros com aquele composto, aquela gosma esquisita do lado de dentro, e reparem no poder bélico. Olha a potencial merda que pode acontecer na história desse próximo Zombies, baseado no que vocês vão ver agora. Simplesmente, agora a gente já pode falar, caso alguém ainda não tenha desconfiado nem um pouquinho, esse cilindro tava com energia do Dark Aether dentro dele. E a partir do momento em que Victor Zakaev atingiu esse cilindro, e ele se chocou com o chão, um cilindro pequenininho apenas criou uma área de epidemia em volta do local. Ele espalhou a energia do Dark Aether, contaminando a região, o que vocês verão nas próximas cenas, que fará os soldados que morreram nesse último tiroteio se tornarem zumbis na hora. Eles vão levantar com tudo e atacar tudo que eles verem pela frente. Agora então, depois dessa cena, temos ninguém menos que Laswell e Soap McTavish, dois personagens importantíssimos das histórias Modern Warfare, com o Soap aparecendo na campanha de Modern Warfare Reboot 2, e a Laswell que já participou da campanha tanto do Modern Warfare Reboot 1 quanto dois, e ainda participou do Special Ops desses dois games também. Eles estão ali trocando aquela ideia, vocês vão ver que eles estão comentando sobre esse lance de que o Zakaev teria encontrado uma arma poderosa, que é muito perigosa, e que agora eles tem que correr atrás dele pra ele não utilizar isso a rodo, né, pra não destruir o mundo inteiro. E uma aspas que é muito interessante que o Soap comenta nesse momento aí, é justamente que ninguém que tá fora da contenção, ninguém que tá fora da área contamentária, nada, deve entrar, além dos militares, é óbvio, e quem tá dentro não pode sair. Novamente, aquela coisa que a gente já tá acostumado nos zombies desde Black Ops Cold War, que é essa história zombies mais obscura, que não pode ser descoberta pelo mundo, porque se sair no jornal que zumbis estão surgindo, o mundo entra em pânico. Só que o que fez realmente eu voar pra trás aqui na cadeira, que eu não imaginava, eu já tava de cara já de ver personagens de Modern Warfare finalmente se conectando com a história zombies, e já já eu quero comentar um pouco sobre isso. Mas o que fez eu voar da cadeira foi quando a gente viu um rapaz, um amigo, que tá aqui do lado, ó. Simplesmente na frente de Laswell tá um véio que a gente, ah, beleza, quem que é esse véio? E a Laswell diz que é Ravenove. E ele até cumprimenta esse soldado misterioso que tá em primeira pessoa, que a gente não sabe quem é. Pode até não ser ninguém, pode ser só um soldado conceitual que vai ser o nosso operador. Ravenove foi um personagem muito importante na história zombies de Call of Duty Black Ops Cold War. Lá na Guerra Fria, entre 83 e 85, ele ajudou Samantha Maxis e toda a equipe da Requiem a enfrentar esses zumbis. Resumindo muito, pra quem não tá sabendo, tá chegando nesse vídeo de surpresa e não sabe nada de história zombies, o primeiro contato que esse universo de Call of Duty atual teve com os zumbis foi ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Vemos um pouco desses eventos da Segunda Guerra Mundial não só em áudios de Black Ops Cold War, como no próprio Call of Duty Vanguard, nos zombies dele. Porém, naquela época mesmo da Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram conter os zumbis antes que se espalhassem ou algo do tipo. E a base por onde esses zumbis saíram era uma base que ficava na Polônia, que na época era território alemão. E lá era onde os alemães utilizavam aquele espaço pra poder fazer experimentos e acabaram que descobriram um portal por onde saíam os zumbis do Dark Aether, que é a dimensão paralela de onde eles vêm. Os zumbis não são criados com arma química ou qualquer coisa clichê. Eles vêm de uma dimensão do capeta que tem bicho lá. Apesar que, como vocês viram agora há pouco, a energia daquela dimensão é contaminante. Então ela pode também criar alguns zumbis aqui, se ela vier aqui em massa, como acontece com esse cilindrozinho. Bom, como no fim da guerra os alemães tiveram que recuar e sair da Polônia, os soviéticos foram justamente entrando pela Polônia até avançar até Berlim. Então, nessa invadida dos soviéticos, nessa tomada aí, digamos assim, entre aspas, né, grandes aspas, dos soviéticos ali na Polônia, eles encontraram a base nazista abandonada onde os zumbis foram descobertos e tudo mais. E justamente eles deixaram isso na geladeira, não falaram nada pra ninguém. Porém, na história de Black Ops Cold War, em 85, 38 anos depois, durante o ápice da Guerra Fria, os soviéticos resolveram utilizar essa descoberta que eles guardaram aí na gaveta por tanto tempo pra utilizar talvez como uma arma, uma possível arma bélica aí, contra os Estados Unidos, caso isso fosse necessário. Afinal, é Guerra Fria. E então, os soviéticos começaram a fazer estudos de onde os zumbis voltaram a surgir não só na Polônia, como também em outros lugares do mundo, o que foi o gatilho principal pra o começo de todos os eventos dos zombies de BOCW. Ravenov era um soldado soviético e ele trabalhava no Grupo Ômega, que era o grupo soviético responsável por cuidar desse lance dos zumbis, essa divisão dos zumbis dentro de todas as partes importantes ali que se tinha da Guerra Fria na parte soviética. Porém, apesar do Ravenov estar do lado deles, ele servia como espião, porque muito pelo contrário, ele estava lá no Grupo Ômega, nos soviéticos, mas não gostava do que eles faziam e passava todas essas informações sobre zumbis e tudo para a CIA dos Estados Unidos. Ele, inclusive, tinha um grande contato com Samantha Maxis, que é top 3 personagens mais importantes da história zumbis da franquia inteira. Então, ele passava essas informações pra CIA, o que fez a CIA criar a divisão Requiem, que seria responsável por conter as consequências dos experimentos e dos estudos do Grupo Ômega. E o Ravenov, nas escondidas, nas entrelinhas, ajudava a gente com comunicações e tudo mais. Tem até um trecho de um easter egg lá do mapa Outbreak, lá do modo Outbreak, o primeiro easter egg onde a gente encontra ele pessoalmente. Em 1985, finalmente acabou toda a ameaça de zumbis. A gente conseguiu acabar com isso. A Samantha, mais precisamente, conseguiu acabar com isso, com a nossa ajuda, mas ela fez aí acho que 50% do trabalho só ela. Porém, agora, em 2023, a gente vê o Ravenov retornando. Justamente porque a ameaça que o Ravenov cuidou tanto pra não dominar o mundo começa a surgir novamente nos anos atuais, com ele já com... quantos anos ele... peraí, deixa eu até ver agora. O Ravenov, nessa foto, tá com 72 anos. Ele é nascido em 51 e ele não quer saber de nada. O véio tá maluco. Mas é isso aí, rapaziada. Simplesmente agora, o Ravenov, um dos personagens mais importantes dos zumbis de Cold War, está ao lado de Soap McDevish e Laswell, personagens importantes das campanhas de Modern Warfare. E eu tô muito feliz por isso, cara. E eu digo aqui o porquê. Sim, eu também acho bizarro o lance de a história zumbis se misturar com a história de campanha e uma história acaba limitando a outra. Principalmente a de campanha limita os zumbis, porque os zumbis não conseguem ser tão megalomaníaco quanto ele poderia ser. Os zumbis antes era explosão de universo, era dimensão de não sei o quê, e agora ele tá muito mais calminho, muito mais contido, justamente porque ele não pode, sei lá, explodir o mundo, porque se ele explodir o mundo não tem como ter campanha de código, que tá tudo na mesma história agora. Entretanto, todavia, apesar de eu não gostar da união, a partir do momento em que a união acontece, e a minha opinião já não importa mais porque fato é a união aconteceu, eu quero que seja uma união mesmo, e não essa situação de medinho, ai, vamos unir, mas não vamos unir, vamos unir, mas vamos fingir que não tá unido, aí fica uma merda. Se é pra unir, então une mesmo, cara. Faz os personagens se encontrarem, faz crossovers pros fãs ficarem malucos. Eu lembro até hoje daquela cutscene final da campanha de Vanguard, que eu não quero dar spoilers aqui porque vai que alguém não jogou, mas no final de Vanguard, a gente tem referências a um bilhão de modos diferentes de COD, um bilhão de fatores diferentes, de CODs diferentes, e aquilo na época fez a galera ficar muito empolgada pro futuro da história da franquia. E ver finalmente os zombies não tendo medo de surgir na história do Modern Warfare é muito legal, cara. Porque pra mim o chato era o disse e não me disse. Agora que eles estão assumindo, batendo o martelo, tá tudo unido. Cara, perfeito. Eu só quero algo transparente, tá ligado? E eu fico realmente feliz de ver essa história, que pra mim é uma história muito legal, apesar de muita gente não gostar, porque, óbvio, zombies é bem mais ficção, é bem mais viajado. A gente sabe de tudo isso. Mas mesmo assim, pra mim é uma história muito da hora. Só que de um gênero bem diferente de uma história de campanha padrão, que é mais militarismo e terrorismo e coisas do tipo. Zombies é ameaça dimensional, é outro rolê. Mas ver isso, finalmente, sendo conectado com a história da campanha, deixando tudo amarradinho, caraca, que bom. Eu gosto, eu fico feliz, cara, de ver que tá tudo transparente, de que as pessoas agora realmente podem ter, ficar com a mente tranquila. Inclusive, é muito legal a Laswell fazer esse papel na frente do Ravenove, porque ela é da CIA, então é como se o Ravenove ainda estivesse em contato com a CIA até hoje, por exemplo. Será que mais personagens de Modern Warfare podem aparecer nesses zombies? Quantos personagens de zombies vão entrar em contato com os personagens de Modern Warfare? Será que o Rich Dolphin vai surgir bem mais velho nesse mundo aqui? E vai dar uma Ray Gun pro Capitão Price usar? Eu não sei! Mas é o que eu falei pra vocês. Esse zombie, pra mim, ele é muito duvidoso na questão de gameplay, que é o mais importante de tudo, e esse é o medo que eu tenho, porque esse zombie vai fazer uma outra fórmula completamente diferente, que pode dar muito certo ou muito errado, ou ser mais ou menos. E eu estou curioso pra ver se vai rolar ou não. Então, por enquanto, o que a gente pode só fazer é esperar lançar. Agora, em quesito não de gameplay, mas em quesito de história, esse trailer aqui já é um pé na porta desgraçado, já é um bagulho assim, que já taca tudo lá no alto já do que você pode esperar de história, por exemplo. Mesmo que a história seja simples, o fato de esses personagens já estarem se unindo, já abre muitas possibilidades de discussão. Então, eu fico feliz. Porque pra mim, era assim que tinha que acontecer. Já que você vai unir, então une. Não fica de vergonhinha. Quer unir? Vai unir e pronto. Vai fazer personagem de campanha aparecendo zombies, e vai fazer um personagem de zombies do nada aparecendo na campanha, saindo de um portal, com um stem-up na mão, tomando o stem-up, saindo correndo, e os personagens da campanha falando, o que acabou de acontecer aqui? E pronto. E segue a campanha normal, como se nada tivesse acontecido, e as pessoas pensam, o que cacete foi isso? Mas quem jogou os zombies olha aquilo e fala, pica! Eu vou ficando por aqui, é isso aí, um grande abraço, e boa noite, tarde, manhã a todos os jogadores de COD, e zombies também. É, uuuuh. Agora eu quero ver. Daqui pra frente, a discussão da comunidade sobre história só vai ser caos, loucuras, insanidades e crimes. This is her show! Welcome to Operation Deathbolt! This is us. Let's move! This is a show!